Desde a última terça-feira, quando o jovem Luiz Felipe, de 24 anos, sumiu nas águas do rio Itapecuru Mirim, começaram-se as buscas. Felipe, como era conhecido, estava banhando no rio, em companhia de amigos, quando ao pular da ponte, o rapaz acabou afundando e não foi mais avistado pelos seus companheiros. Equipes do 11º Batalhão de Bombeiros de Itapecuru Mirim se mobilizaram na tentativa de resgatar o corpo do rapaz. Com o passar dos dias, as equipes de bombeiros começaram a fazer as buscas nas margens do rio, já em outras cidades. Na tarde desta sexta-feira, moradores que vivem próximo ao rio avistaram o corpo do jovem boiano sobre as águas. Em seguida, trabalhadores que fazem serviço na ponte sobre o rio em areias também avistaram o corpo. Em seguida, comunicaram moradores do povoado Careminha, que de imediato se deslocaram na tentativa de segurar o corpo até a chegada dos bombeiros, que estavam próximo ao local. Neste momento, a embarcação com o corpo do jovem está chegando aqui. Os bombeiros por aqui, já, trazendo ali a embarcação, um reboque. Algumas pessoas da comunidade que ajudaram no resgate do corpo, foram informados por outros moradores que um corpo estaria passando, flutuando aqui. E, imediatamente, os moradores correram, pegaram suas embarcações para poder resgatar o corpo. Aqui tem muitos aqui, ó. Essas aqui são as pessoas que ajudaram no resgate do corpo. Por ali, já, o pessoal do corpo de bombeiro da cidade de Itapecuru, Mirim, que desde a terça-feira, quando sumiu o jovem, ao sumir no rio Itapecuru, imediatamente as equipes do corpo de bombeiro foram acionadas. E eles, desde esse dia da terça-feira, não pararam as buscas. E agora, o resultado é este. Vocês estão acompanhando onde o corpo de bombeiro, juntamente com a comunidade, resgataram o corpo desse jovem. Rafael, você estava trabalhando no momento que avistaram o corpo boiando? Foi nesse exato momento aí. Chegou um cara lá de Santa Barba e disse que o corpo ia passar lá. Ele foi parando a moto, nós roíamos e nós vimos o corpo passando. Bem de terça-feira que estava caçando esse corpo aí, aí nós fomos molhando o corpo passando. Aí você imediatamente adicionou o pessoal da população? A população de caraminha aí que viu passar lá, estava trabalhando aí na passagem aí. Eu tentei ligar para lá e adicionaram os caras que estavam trabalhando na passagem aí. Tomaram um susto na hora que viram? Tomaram um susto. Eu ia chegando daqui, aí a gente ia atravessando duas motos aí. Aí quando o rapaz ali, bem ali, pichou, entendeu? Vinha lá em cima, ele se apalha, é o cara que vem ali. Mas só que já tinha um avisado ali, né? Aquele povo que está na banda de lado, entendeu? Já tinha avisado que o menino lá da ponte, Rafael, ligou para cá, o corpo tinha passado lá. E aí a gente vendo, vindo de lá para cá um corpo, a gente vendo, a gente não deixou passar assim não, a gente tem que pegar. Aí quando nós tínhamos agarrado ele, tínhamos amarrado lá, tínhamos amarrado para puxar para a beirada e chegaram. Tiveram muita dificuldade? É ruim, é ruim, é bravo. Não é muito bom lutar não. Logo a gente estava sem máscara, não estava sem nada. Aí eles chegaram, botaram dentro de um saco, aí tentamos botar no saco, o saco rasgou. Aí a gente passou a corda por debaixo e botou ele dentro da canoa. Com a chegada dos bombeiros, começaram-se os trabalhos de resgate. As equipes tiveram muito trabalho devido ao volume da água e às fortes correnteza. Exatamente, desde a terça-feira a gente entrou em contato com a família, foram até no quartel, nos falaram o que tinha ocorrido e a gente começou as buscas pela região de Itapecuru e agora a gente veio descendo aqui para a região de Santa Rita e Rosário. Já tinham passado direto para Rosário e voltaram? Já, a gente já tinha ido até Rosário, estávamos retornando porque alguns populares ligaram para o batalhão informando que talvez o corpo estaria descendo o rio e a gente voltou para a região de Santa Rita para verificar. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram nesse resgate? A maior dificuldade é a questão da correnteza do rio. Além disso, o rio houve um volume grande de chuvas esses meses e a água do rio aumentou, vamos dizer assim, atingiu níveis altos, submergindo algumas árvores que dificultam um pouco quando a gente vai procurar nas margens, fazer as buscas nas margens. Isso daí foi a principal dificuldade que a gente encontrou. Quantas pessoas estavam nessa operação de hoje? Hoje, exatamente, nós usamos duas moto aquáticas, cada uma com um tripulante e dois escalé, um com quatro pessoas e outro com três. Além desse grupamento, também tinha dois mergulhadores realizando mergulhos na área onde o rapaz desapareceu também, o Felipe. E, além disso, o nosso comandante lá do 11º Batalhão também, ele estava nas buscas, junto com os mergulhadores e o subcomandante também. Então, foi uma equipe grande do batalhão. Quase todos os militares foram empregados. Hoje chegou mais uma equipe de São Luís que estavam de folga, desieram para ajudar e já tinha duas que chegaram esses outros dias, além dos mergulhadores. Quais são os procedimentos agora com o corpo? Agora a gente já fez, a gente está aqui esperando a família para entregar o corpo para a família. Luís Felipe, de 24 anos, era natural da cidade de Itapecuru, Mirim.